Olá! Para você que ainda não me conhece, eu sou a Jane do blog Coisinhas da Jane. Hoje eu estou aqui para falar sobre o meu pós-parto. Eu fiz um vídeo falando sobre o meu parto normal, feito pelo SUS. Vou deixar o link aqui embaixo, daí vocês assistem lá para entender um pouco de como foi. E não esqueça de já curtir o vídeo para ajudar. Se inscrever no canal, que agora eu vou voltar com a rotina de pelo menos uma vez por semana deixar vídeos, gravar vídeos aqui para o canal, eu prometo. E agora eu vou trazer um pouco dessa realidade da maternidade real, né? Que é, apesar de linda, um pouco complicada às vezes, né? Então é isso. Se você gosta de vídeos como esse, só continuar assistindo. Então, gente, o meu pós-parto foi muito tranquilo. Mas, assim, antes de começar a falar sobre isso, eu quero deixar muito bem claro, assim, que cada pessoa tem um organismo. Então, pode ser como que para mim deu muito certo, para vocês não dê muito, né? Assim, tem um pouco mais de dor, pode perder peso um pouco mais, um pouco devagar. Então, cada pessoa vai reagir de um modo. Eu mesma tenho uma colega que falou que depois do pós-parto dela, ela demorou praticamente um mês. Ela ficou um 15 dias sem andar, tanta dor que ela sentia. E eu quase não tive dor. Então, assim, eu só estou relatando para vocês, contando um pouco, para ajudar algumas mamães que têm dúvidas sobre isso. Mas não é, não se cobrem demais. Por que que ela, a Jenny, teve o pós-parto bom e eu tive tanta dor? Porque ela conseguiu ter parto normal e eu não consegui. Não, não crie padrões. Então, acho que só porque uma pessoa fez uma coisa e deu certo para ela, que para você tem que dar certo. E se não for do jeito que foi para outra pessoa, não ache que você é inferior a ela. Você, principalmente em questão desse negócio de parto, é algo muito complexo, é muito difícil. Mas uma mãe não vai ser menos mãe, porque não conseguiu ter parto normal. Uma cesárea também é um ato de coragem, porque você perfura sete camadas da sua pele. Você toma uma anestesia que você fica 12, 8 horas sem poder se mexer. Então, assim, é muito complicado também. A gente não pode julgar, a gente tem que aprender a ver com os olhos de amor, aos olhos sem julgamento. Isso é muito importante. Então, em relação aos primeiros dias, as primeiras horas do jato, pós-parto, foi muito tranquilo. Embora no parto eu tenha tido muita dor por conta das puntações e sangramento também, eu tive que fazer um pontinho lá embaixo, isso deu, foi um pouco difícil. Eu tive dor depois, porque começou a arder para fazer xixi, daí eu quase tive infecção de urina, porque eu não queria fazer xixi, porque eu sentia um pouco de dor. Então, essa parte foi uma das partes difíceis do pós-parto, mas o resto foi tranquilo. Em relação, terminou o parto, daí em 1843 ela nasceu, aí o médico falou, ó, tá tudo bem com ela, a gente vai limpar a bebê e agora a gente vai limpar você por dentro. Daí a médica ficou apertando para tirar o resto de placenta, essas coisas. O médico deu um pontinho lá embaixo e me deu uma injeção, eu não sei se dá para todo mundo, mas no meu caso já foi recomendação médica, porque eu estava com as plaquetas baixas, então eu corria risco de ter hemorragia. Aí ele me deu uma injeção na coxa para eu não ter hemorragia. Já recolheu sangue para ver se eu ia precisar repor as plaquetas, mas graças a Deus não precisei. Daí o médico falou, ó, agora você pode ir para o seu quarto, tomar um banho e se preparar para receber as visitas. Daí eu fui para o quarto andando, porque o quarto era muito perto, embora eu tive o acompanhamento da minha mãe, das enfermeiras, eu fui andando sozinha. Eu tomei banho sozinha, então isso foi muito bom. Daí a médica falou assim, você está com fome, né, porque você está desde ontem sem comer, a enfermeira falou. Daí eu falei, não, estou sem fome, não estou com fome não, eu quero cuidar da minha filha. Ela não come, porque você fez muita força, perdeu muitas vitaminas e tal, gastou muita energia, então você precisa repor. Aí eles me deram café da manhã lá, com pãozinho, leite e tal. Eu comi, depois mais tarde, um pouquinho mais tarde, a médica deu uma, a enfermeira passou, aí você levou uma vitamina e logo foi o almoço, né, eu almocei bem. Aí eu tirei uma sonequinha, quando foi duas horas de receber visita, daí as visitas chegaram, eu levantei para receber elas, estava muito bem assim. E no quarto que eu fiquei, como foi o SUS, não tinha banheiro, então às vezes eu precisava ir no banheiro, aí eu tinha que ir no banheiro, que era no corredor, então eu já conseguia andar bem assim. E como foi a noite, a mesma coisa, eu dormi bem até, apesar que você não dorme muito bem, porque lá no hospital, o médico pediata, né, ele orienta a gente que tem que alimentar a bebê de 3 em 3 horas. Então, eu coloquei um despertador e de 3 em 3 horas, por mais que ela estivesse dormindo, ou eu dormindo, eu acordava ela para amamentar. Isso, mas depois assim eu tive problema, que daí eu vou contar um pouquinho mais para frente no vídeo. Então, em relação a isso, foi assim, esses primeiros dias foi tranquilo, assim. Daí na quarta-feira, meio-dia, uma hora da tarde, eu já estava em casa. A minha mãe ficou em casa comigo, acho que na sexta só, que meu marido teve que ir trabalhar, aí para eu não ficar sozinha, ela ficou lá um pouquinho comigo. Daí na segunda-feira, a partir da segunda-feira, ele voltou a trabalhar direto, e eu já fiquei sozinha com a nenê. Então, foi muito boa a minha recuperação. Eu fazia coisas de leve, assim, na sexta-feira ela deu um patinão, daí durante a semana eu fui mantendo. Como eu tenho duas cachorrinhas, e elas faltam pelos, então eu tinha que ficar passando um aspirador, passando um pano, tomando uma vez por dia. E eu consegui fazer de boa, eu lavava a louça, só comida que eu não fazia, porque tinha que ficar muito tempo em pé. E aí eu comecei a sentir muita dor nas costas e cólica. Daí eu liguei para a minha médica, ginecologista. Daí ela falou assim, olha, é normal, porque o seu corpo vai levar um ano para se recuperar. Mas daqui 30 dias, a gente tem revisão do parto, daí eu vejo como que você está. Se tiver com dor ainda, eu vou pedir uns exames para você. Mas a princípio é tranquilo, é normal no pós-parto, porque seu corpo inchou muito. E no parto normal, ela explicou, é como se meu osso tivesse sido quebrado não sei quantas vezes lá. E para voltar ao normal, é um pouco dolorido, dá cólica, o sangramento, muda toda a mesculação, muda muita coisa. Aí eu comecei a ter problema, assim, no pós-parto. Ele ainda estava com um mês, porque eu comecei a ficar muito cansada. E meu sangue, o meu leite começou a diminuir. Ela tinha que engordar 150 gramas por semana. E ela não estava engordando. Por quê? Eu fiquei estressada e o meu leite começou a diminuir. Porque lá no hospital, o pediátrico do hospital falou que ela tinha que se alimentar de três em três horas. Se passar o dia disso, ela podia ter algum problema. E eu fiquei muito obsolada com isso. Então, às vezes, ela estava dormindo. E eu ia lá acordar ela para mamar. E nisso, eu não dormia também. E isso começou a me crescer muito, me deixar muito nervosa. Eu fiquei meio, tipo, em outro mundo, assim. Tão cansada que eu estava. Os outros falavam comigo, eu, hã? Hã? Sabe, assim, meio perturbada, sem entender o que estava acontecendo. Daí, o médico passou um remédio no lábio, tipo, um antidepressivo. Para eu não sentir... Para o leite aumentar. E eu consegui dormir melhor. E não... E ele falou, olha. A gente realmente recomenda que o neném amante três em três horas. Isso de dia. Mas, à noite, antes dela dormir, você dá uma mamada, tipo, de uma hora. Ela vai mamar bem, dá os dois peitos para ela, tipo, meia hora em uma, meia hora no outro. Ela vai mamar bem e ela vai aguentar até cinco e meia, seis horas no dia. Aí, você consegue dormir melhor. E toda vez que ela dormir, você dorme. Nem que para isso você tenha que abandonar sua casa, pedir para alguém te ajudar, contratar uma obrigada, qualquer coisa. Mas, você vai ter que abdicar de certas coisas para ter outras coisas. Como tudo na vida da gente, né? Então, eu fiz isso. Ela... Eu fazia o quê? De manhã, ela acordava seis e pouco, cinco e meia, seis horas. Aí, eu dava uma boa mamada para ela de novo, de uma hora e pouco. Trocava ela e ela dormia. Aí, eu levantava, adiantava todos os serviços que eu tinha que fazer. Tipo, trocar o sapatinho das cachorras, passar panos, essas coisas, por roupa na máquina, que a roupinha dela tinha que lavar sempre também. E deitava. E deitava. E daí, ela acordava, mamava mais um pouco e dormia até uma, duas horas da tarde. Daí, nesse intervalo, eu dormia de novo um pouquinho com ela. E ia intercalando. Dormia, três, duas horinhas, eu tirava uma soneca com ela, fazia alguma coisa, dormia. E assim, tinha um soninho picadinho, mas eu fui melhorando. Então, nessa parte, no pós-parto, deu tudo certo. Assim, a única dificuldade que eu tive foi que o meu leite estava diminuindo, mas com esse remédio aumentou. Porém, esse remédio me deu febre de tanto leite que aumentou e deu muito sono. Aí, eu conversei com o médico e, em vez de ser de doze em doze, eu tomava uma vez por dia só. E aí, eu tomava de noite, pra ter um sono bom à noite. E o médico falou, se ela engordar, as 150 gramas que ela tem que engordar por semana, tranquilo. Se não, você vai ter que voltar, mesmo você desmentindo tudo isso. Aí, ela engordou, ficou uma fofinha assim, foi engordando muito bem, desenvolveu muito bem. Daí, o médico falou, então, tranquilo, vamos deixar assim. E só que você vai tomar ele até você parar de amamentar. Daí, quando ela estava com três meses, eu tive que voltar a trabalhar, né? Daí, o médico falou, ó, agora é legal você dar a fórmula pra ela. Porque, eu até falaria pra você tirar o leite, mas eu acho que esse processo de tirar o leite não é a mesma coisa. Eu prefiro que mama diretamente da mãe, assim. Eu acho que é mais saudável, até é o momento de vocês duas criar laços e tal. Então, o que eu vou te recomendar? Dá a fórmula e de manhã e à noite, você dá o seu peito. Só que ela é muito esperta, ela viu que a fórmula sustentava mais, era mais fácil de tomar também, porque não estava saindo tanto leite assim. Então, ela acabou ignorando o peito, não quis mais saber de peito e só dando fórmula pra ela. Mas, pra mim, foi muito bom, porque daí, eu já conseguia dormir mais que cinco horas direto. Ela começou, ela mamava onze e pouco da noite e ia acordar seis, sete horas, seis e meia, sete horas do outro dia. Então, como eu já tinha voltado a trabalhar, pra mim, foi bom que eu consegui ter uma noite de sono normal, praticamente. E aí, eu trabalhava bem. Então, pra mim, foi tranquilo essa parte. Uma parte difícil do pós-parto, assim, que eu acho que foi a maior dificuldade, eu até conversei, por isso que eu tive a ideia de gravar esse vídeo, até. Eu tava conversando com uma amiga que teve nenê-se há tempos também, assim. A nenê dela tem dois ou três meses. E ela falou que ela tava se sentindo muito estranha, assim, meio sozinha, assim. Ela falou assim, é engraçado, mas ele dá atenção pra mim, assim. Mas, às vezes, eu acho que não é a atenção que eu preciso. Eu acho que eu preciso de mais. Amiga, sabe o que acontece? Quando nasce um bebê, todo mundo fala, nossa, quando nasce um bebê, a vida de todo mundo muda. Muda. A do pai muda, a da tia muda, a da vó muda, muda. Porém, a da mãe muda completamente. Você tem um ser que precisa de você 24 horas por dia. Quando o bebê nasce, todo mundo sabe que o bebê tem que ter um cuidado. Claro, ele precisa, ele não sabe fazer nada sozinho. Mas, todo mundo esquece que a mãe precisa de ter cuidado. E, às vezes, as pessoas não pensam nisso. É raramente alguém que se preocupa. Ai, mãe, você tá bem? Ai, você precisa de algum cuidado? De alguma coisa? Quer que eu faça alguma coisa pra você? Às vezes, até um abraço, um carinho. E as pessoas esquecem um pouco disso. Inclusive, os próprios pais. É raro o pai que tem a sensibilidade de falar, de entender isso. E a mulher tem uma cobrança maior. Ela acha que tem que cuidar do bebê, da casa, de tudo, assim, sabe? E a gente começa com essa cobrança. E ai, os irmãos, tá tudo fora do lugar. Você tá fora da sua casinha, entre aspas. Mudou muita coisa com a chegada do bebê. E ai, isso te desestabiliza um pouco. Então, é um cuidado que tem que tomar pra não pegar uma depressão pós-parto. Por isso que é importante. Quando um bebê nasce, por recomendações médicas, eles falam, ó, nos primeiros meses, não saia de casa. Porque pode dar uma gripe em alguma coisa. E isso é perigoso pro bebê, porque ele não tem muita imunidade. Mas, assim, se permita, pelo menos em dia, na semana, vai pra casa da sua mãe, vai pra casa de uma amiga. Não fique em lugares fechados. Mas, assim, pelo menos ir pra algum lugar, nem se ir pro pediatra, já vai esparecer a cabeça. Não ficar bitolado. Só, tipo, cuidar da casa, cuidar do bebê. Se for necessário, um dia ou outro, você larga tudo pra ficar curtindo o bebê. Pra dormir, pra fazer o que você quiser. Assistir um filme, fazer alguma coisa assim com você. Porque a cabeça da gente fica meio... A cabeça muda bastante. Você começa a dar valor a certas coisas e deixa de desgostar de outro. Muito fácil. Então, assim, é um processo complicado. É um processo que precisa de cuidado, assim. E que as pessoas em volta precisam olhar pra mãe com mais carinho. Assim como tem com o bebê. A mãe se torna um bebê também. Quando ela gera uma vida. Ela precisa de cuidado também. Então... Mas, assim, em questão de pós-parto, assim, de dar as emoções para pós-parto. Até que eu não tive muito esse negócio de querer ter uma depressão ou alguma coisa assim. Eu reagi bem. Eu só tive problema que eu fiquei muito cansada no primeiro mês. Que o primeiro mês é o pior mês que tem. Gente do céu. É muito cansativo. Demanda muito de você. Mas aí, eu meio sobressai. É tão incrível a maternidade que ela nos dá uma força que qualquer coisa se torna um grão de arroz. Se torna minúsculo depois que a gente tem um filho. Porque a gente fala que a gente precisa ser forte pra cuidar dessa bebê. Pra cuidar dessa vidinha que precisa da gente. Então, o parto normal que eu amei, assim, foi o meu emagrecimento. Como eu falei no vídeo do parto normal, eu já tava com sobrepeso quando eu engravidei. Daí, a médica, eu tive que fazer acompanhamento com nutricionista. Porque eu tinha que engordar um quilo no máximo por mês. Eu poderia engordar. E eu consegui, né, engordar um quilo por mês. Só no final que eu engordei quatro. Mas era muito inchaço também. E daí, com uma semana, um quinze dias, se eu não me engano. Eu já tinha perdido os doze, doze, acho que quatorze quilos que eu engordei na gravidez. Que praticamente era quatro da bebê e oito inchaço, líquido, essas coisas assim. Então, com quinze dias eu perdi esses quilos. Daí, com duas semanas, com um mês, eu tinha perdido esses quatorze quilos. Mais quatro. Aí, eu comecei a tomar o remédio pra aumentar o leite. E isso bloqueou o meu emagrecimento. Aí, eu comecei a perder, coisa que eu perdia quatro quilos, eu comecei a perder dois quilos, tá? Mas foi tranquilo. E depois, hoje, com cinco, a Helena tá com sete meses. Sete meses após o parto, eu já perdi vinte e oito. Então, dos doze quilos que eu tava a mais, quando eu engravidei dela, eu já perdi praticamente dez. Faltam dois. Só que daí, pra eu ficar com o corpo que eu quero, assim, Eu tenho que perder mais dez. E daí, eu acho que até um aninho dela, eu já consegui perder. Por quê? Como? Eu consegui emagrecer bastante, porque eu deixei de comer besteiras, assim. Não que eu não coma hoje, mas assim, é uma vez por semana. Resumindo, né, sobre o meu pós-parto, foi tudo tranquilo. Eu acho que o problema maior que eu tive foi da canseira, do estresse mesmo, mas em relação à dor, eu tive poucas cólicas, né? Mas nos primeiros dois dias, depois eu não tive mais. E eu quase tive infecção de urina, mas porque teve o ponto, aí quando eu fazia xixi, ardia. Daí eu comecei a ficar com medo de fazer xixi, comecei a segurar um xixi. Então, e querer tomar pouca água pra não dar vontade de fazer xixi. Eu só tô com um probleminha agora, que eu preciso voltar, que eu preciso fazer papo anipolar, essas coisas assim, porque eu tô sentindo muita dor nas minhas costas, quando eu tô perto da menstruação, uns dias antes e depois. E dor de cabeça, eu nunca tive isso. Então, eu acredito que seja alguma coisa devido ao farto. Daí eu vou lá pra médica, fazer o exame certinho e ver o porquê disso. Mas a única publicaçãozinha foi realmente disso, mas o resto tá tranquilo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou um pouco longo, né? Eu vou tentar diminuir um pouco na edição. Mas eu falei um pouquinho do que aconteceu no meu pós-parto. Foi tranquilo. Eu recomendo fazer, ter o parto normal, porque pra mim foi muito tranquilo. O pós-parto, assim, tipo, com um mês, a minha vida, a minha médica me tinha liberada pra fazer de tudo. Né? Normal. Então foi muito tranquilo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.